Olá pessoal, tudo bem? Me diz uma coisa, você sabe o que é o agosto dourado? O agosto dourado é um movimento que alerta sobre a importância da amamentação, do aleitamento materno para o desenvolvimento do bebê. É o mês em que são realizadas ações de orientação e incentivo. A cor dourada faz alusão ao ouro para reforçar a qualidade e o valor do alimento. O que é aleitamento materno? Segundo a OMS, Organização Mundial da Saúde, aleitamento materno é quando a criança recebe o leite da mãe. Ainda de acordo com a OMS, nos seis meses de vida, a alimentação da criança deve ser feita exclusivamente com o leite da mãe. O órgão recomenda o aleitamento materno até a criança completar dois anos ou mais. O leite materno é a melhor proteção natural para a criança e para a mãe. Sabe por que a amamentação é a base para a vida? O aleitamento materno protege bebês e crianças pequenas de doenças perigosas. O leite materno é a primeira vacina do bebê. A amamentação também é responsável por criar um laço maior entre mãe e filho. A criança cresce mais saudável, mais forte, mais resistente e os benefícios ficam para a infância, adolescência e para a vida toda. Essa é a pequena Marina de nove meses e este talvez seja um dos momentos mais importantes do dia para ela e para a mãe. Uma relação afetiva que vai além da proteção de mãe e filha. Eu acho que é um presente, assim, de poder proporcionar realmente para o nosso filho o melhor alimento, o mais completo e o mais disponível possível. Ele está sempre na medida certa, na temperatura certa, na quantidade certa, tudo que a criança precisa. Mesmo com a introdução alimentar, o leite materno continua sendo um dos principais alimentos para a pequena. O aleitamento materno reduz em 13% a mortalidade até os 5 anos de idade, evita diarreia e infecções respiratórias, diminui o risco de alergias, diabetes, colesterol alto e hipertensão, leva a uma melhor nutrição e reduz a chance de obesidade. Mesmo as mães que não consigam amamentar até o sexto mês, todo o leite que foi fornecido nesse período anterior, ele já contribuiu para o sistema imunológico desse bebê. Então, tanto pelo vínculo emocional, afetivo e também por esse fator imunológico que eu te falei, no que tange aos anticorpos que você está dando pelo leite materno. Então, o leite materno é consagrado como tendo um efeito protetor para o bebê em relação às doenças. Além de fortalecer o vínculo entre mãe e o bebê, a amamentação diminui os riscos de a mulher desenvolver anemia, osteoporose, doenças cardíacas, câncer de mama e de ovário, depressão e hemorragia pós-parto. Além de ser um ato prazeroso que aumenta a autoestima. Apesar de todos os benefícios, alguns mitos envolvem a amamentação e que confundem as mães. Para a médica pediatra Fátima Mucha, na dúvida, consulte um médico. Não, não existe leite fraco. O que existe é o leite que às vezes a mãe não está conseguindo como dar de forma efetiva. Outra coisa que a gente não é uma desmistificação, mas hoje a gente não preconiza, por exemplo, que seja dado leite de outra mãe para o bebê que não é seu. Outra coisa que se coloca também é em relação ao leite no sentido de cuidados. Eu vou ter que trabalhar, eu vou ter que deixar meu filho, será que eu vou ter que parar de amamentar? Já tenho que introduzir uma outra fórmula? Não, você pode estar guardando esse leite na geladeira, no refrigerador. Em até 12 horas você pode retirar o leite e guardar. Ou então em até 15 dias você pode guardar no freezer e dar para o seu bebê. Para comemorar o agosto dourado e a Semana Mundial do Aleitamento Materno, a Secretaria de Saúde de Joinville preparou algumas ações em todas as regiões da cidade. Uma novidade este ano é o Disque Amamentação, que vai estar disponível através do Ligue Saúde. Pelos serviços, os usuários serão atendidos por enfermeiras referências em amamentação, que vão esclarecer dúvidas e dar informações importantes para as mamães. O contato do Ligue Saúde é o 3481-5165. As mães podem ligar para o Ligue Saúde e redimir qualquer dúvida que tenha em relação ao leite materno. O serviço do Disque Amamentação será feito pela enfermeira responsável, a tutora, e coordenado por ela e pelas outras enfermeiras que vão dar assessoria em todas essas questões ligadas à amamentação. Proteja a amamentação. Uma responsabilidade compartilhada. Compartilhada.